Tudo bom, pessoal? Indo pra downtown. Agora, semana super corrida. Porque nós vamos... Semana que vem nós vamos ficar cinco dias na Itália e aproveitar pra fazer minha mudança. Então, enquanto eu... Como eu odeio fazer mudança, quem faz mudança, já fez mudança na vida, sabe o quanto isso é extremamente desgastante. Então, eu contratei uma empresa de mudança. Vou fazer, inclusive, um vídeo depois mostrando pra vocês os custos de fazer mudança dentro dos Estados Unidos. Nós vamos sair... Hoje eu tô no sul de Houston. Nós estamos nos mudando a semana que vem pra Sugarland, que é a leste de Houston. E fica mais perto do track, do circuito onde o Rafa treina. Então, como muitas vezes a gente tá demorando aí uma hora, uma hora e dez pra ir cada vez que ele vai treinar, eu resolvi pegar uma casa mais perto de lá e a distância pra downtown, pro escritório, é basicamente a mesma. Lá vai ficar até um pouco mais perto. Mas, a partir da semana que vem, tô mudando e vou fazer pra vocês um vídeo com relação a custos de mudança dentro dos Estados Unidos. Pra às vezes as pessoas terem como referência, quando eu falo sempre, né? Às vezes é melhor você ter móveis descartáveis, mais baratos, onde você quer mudar, você simplesmente doa pra alguma instituição de caridade, do que eventualmente carregar tudo isso. Vocês vão ver custos e é realmente muito diferente. Mas, durante a mudança, duas pessoas, na verdade, vão cuidar dessa estruturação, junto com o pessoal da transportadora. E eu vou para a Itália aproveitar pra fazer um trabalho que eu preciso lá em quatro dias. Então, vai ser um dia pra ir, um dia pra voltar. Vai dar cinco dias no total aí, incluindo o final de semana. Acho que vai dar tudo tranquilo. Mas vamos lá. Vamos conversar sobre esse vídeo, porque no final de semana, o que passou, eu fui numa exposição de automóveis. Não é uma exposição clássica, é uma exposição de automóveis ou carros raros, ou carros antigos de coleção, ou carros preparados. A gente foi lá, mais especificamente, pra ver carros preparados, porque dois amigos do Rafa, que correm com ele, inclusive, foram expor os carros ali. São super bacanas, né? E nós fomos lá dar uma olhada. Eu estou querendo montar um desses carros, que é da Factory 5. Quem não conhece o Factory 5, coloca aí no Google, Factory 5 Vehicles ou alguma coisa nesse sentido, vocês vão ver. Eles vendem kits super bacanas pra você montar. É muito barato, né? Se for comparar com algum outro tipo de carro que vocês forem comprar. E vale a pena pra quem gosta de automobilismo dar uma olhada, porque eles realmente têm uns kits super legais. E nessa feira, é onde entra a questão, onde eu vi uma pessoa anunciando uma franquia. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu fiz um vídeo super rápido aí, 3, 4 segundos, sobre a franquia dele, porque eu perguntei pra ele se eu poderia entrevistá-lo. E ele falou que não, porque ele não representava a franquia. Ele era só um funcionário que estava ali. E aí eu, tudo bem, fiz um take em volta do caminhãozinho ali da van, que eu achei um negócio super bacana. Perguntei pra ele alguns dados, vou trazer alguns dados aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Fica como ideia de algo simples e razoavelmente barato pra se estruturar como business aqui nos Estados Unidos. Bom, trata-se de uma van, tamanho de uma Sprinter, talvez um pouco maior do que uma Sprinter normal. Ela é todinha preparada internamente. Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês. pra troca de pneu, alinhamento, balanceamento e ajuste de cambagem de carro. Fora isso, essa pessoa oferece também um serviço que não está nessa van aqui específica, mas eles, dentro da franquia, eles oferecem também, que é um serviço de polimento e cristalização. E aí que eu vou chegar pra vocês. Eu, conversando com esse funcionário que estava lá, ele é um dos franqueados, ele tem uma franquia daquela, inclusive aquele caminhão ali, eu acredito que seja o dele, e ele me disse que ele só tem agenda agora para final de outubro. Hoje nós estamos no dia 31 de agosto, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas isso foi no final de semana, foi no sábado, perdão, foi no domingo desse final de semana passado. Então, quer dizer, ele tem aí pelo menos dois meses de agendamento totalmente lotado. Os custos disso, para fazer um polimento de carro, ele cobra 115 dólares para fazer na sua casa, o que é um número até aqui razoável, porque se vocês forem olhar em alguns lugares grandes, eles estão cobrando aí mais ou menos 200, 160 a 200 dólares, e alguns lugares mais simples, pequenos, algo, ou mais, mais linha de produção aí, vamos chamar assim, em torno de 90 dólares, 86 a 90 dólares. Então, quer dizer, o custo dele, para você não ter que sair com o seu carro, ele faz o polimento no seu escritório, é muito legal, é muito bacana, vale a pena. Segundo ponto, é essa questão de balanceamento de carro, eu vejo muito, muito, muita gente que acaba esquecendo do balanceamento de carro, e muita gente nem sabe que é necessário fazer um balanceamento de carro, um realinhamento do carro de tempo em tempo, uma checagem de calibragem. Então, o que ele faz? Ele tem, pelo que ele me disse, ele tem alguns clientes que assinam com ele uma mensalidade de 40 dólares por mês, para ele ir uma vez por mês nesses endereços dessas pessoas, fazer uma checagem geral nos carros. Obviamente, o que acontece? Quando você faz uma checagem geral nos carros, você percebe que alguma coisa está acontecendo, você vai ali achar talvez uma pastilha de freio para trocar, talvez um ajuste em cambagem de carro, um ajuste em um eventual balanceamento de pneu, e isso, obviamente, acaba gerando um serviço, ou seja, as pessoas te pagam para você ir na casa delas e gerar um novo serviço para você mesmo. Então, acabou sendo super bacana. Perguntei para ele quanto ele estava tendo como retorno disso, ele me disse que limpo no bolso dele sobra entre 6 e 8 mil dólares por mês trabalhando dentro desse caminhãozinho que vocês viram aqui no vídeo. Então, pode ser uma dica de negócio bacana, não acho que seja algo que seja bacana para um visto E2, por exemplo, porque não vai gerar emprego, não precisa mais do que uma pessoa, talvez um ajudante ali para ajudar num polimento ou alguma coisa nesse sentido, mas não precisa muito mais do que isso, mas para quem está com ideia de começar alguma coisa que seja simples ou de repente abrir para o seu filho ou para algum alguma... Opa, a câmera saindo do lugar aqui. Ou para o seu filho ou para algum início de negócio que tenha uma rentabilidade até que razoavelmente bacana, porque você monta esse tipo de business com... Calculo eu aqui com o preço da van que eu olhei e tudo mais, em torno de 60 mil dólares você monta um negócio bem bacana e tem aí uma retirada legal também comparado com o valor do investimento. Certo? Grande abraço a todos, semana que vem não sei como é que vão estar os vídeos porque eu vou estar na Itália, mas vai ser super rápido, a gente deve sair e ficar três dias durante a semana, mais o final de semana e a gente volta no domingo à noite, então vai ser rapidinho bate e volta a trabalho e aí já voltamos e se Deus quiser eu não vou precisar encarar a mudança da casa nova. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.